Do grego flor do sol, ele é grande em flor e altura e abundante em sementes. O girassol vem sendo uma boa alternativa na safrinha de soja para a rotação de cultura. O cultivo é relativamente fácil, pode ser plantado nos resíduos da soja e assim aproveita os nutrientes da lavoura, por isso o custo é baixo. O ciclo fecha em 100 dias, precisa de muita luz no começo e chuva. No centro-oeste é plantado entre janeiro e março e pega o fim do período chuvoso. Hoje o custo de produção do produtor tem subido a cada ano e isso é uma preocupação muito grande. Então é necessário que o produtor busque diversificar os cultivos com o objetivo de ganhar o dinheiro para pagar esses custos de produção e dar sustentabilidade ao seu negócio. Então, outras plantas sendo utilizadas junto com as plantas principais, como o caso da soja, o milho, o girassol, o próprio trigo, tem mantido os produtores no mercado e nós temos certeza que isso dará sustentabilidade e segurança alimentar para todo o país. Que é uma cultura bonita, olha, isso é inegável. Mas além dessa beleza que a gente vê na lavoura, a cultura do girassol tem outro papel muito importante. Por ter raízes profundas, ela auxilia na recuperação do solo, o que garante uma maior penetração de água e, consequentemente, ajuda futuros cultivos. A rotação com o girassol reduz a incidência de pragas na soja e no milho e melhora as condições químicas e físicas do solo. No consórcio com a braquiária, diminui a compactação do solo e os patógenos, resultando em menos doenças radiculares. Nós teremos muito mais raízes, matéria orgânica no solo e, consequentemente, aumenta a população de micro-organismos benéficos para a cultura da soja, do milho, do próprio girassol mesmo, inclusive do trigo. E dessa forma nós conseguimos, inclusive, reduzir a aplicação de inseticidas, de fungicidas, devido à integração de cultivos que o girassol, assim como o milho, permitem fazer em sucessão com a cultura da soja. As sementes de girassol ainda podem ser vendidas para a fabricação de óleo e ração, aumentando os lucros financeiros do produtor.